Vagarinho e depois fecha, fecha, fecha! Oh Leonardo, sai daí! Puxa para trás! Fecha, fecha! Não podes abrir tanto, está muito bem! Abre um pouco, fecha, fecha, fecha! Eee! Abre e fecha! Abre, o vento mexe o ar e fecha! Abre, o vento mexe o ar e fecha! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha! Sai, help! Come on! Vamos, vamos! Vamos! Ta, agora! Sai, help! Oh, Fabiana, tens de fechar! Está muito bem! Estou muito bem! Tá, mas, a menina está fecha, fecha! Estou, bem? Eu acho que é um, está aqui! Você está, vai, está aqui! É! Deve! 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 Come back, come back. Fishe, fishe!